Olá, nesse vídeo nós vamos ver como ligar um Sonoff Basic a uma ligação que tem um interruptor. Talvez não seja a melhor solução, mas funciona. Olá, nesse vídeo nós vamos ver como ligar um Sonoff Basic a um interruptor em uma ligação tradicional de interruptor. Eu tenho visto alguns vídeos na internet mostrando isso e isso não é uma ligação ideal. O Sonoff Basic não foi feito para isso, mas a gente vai ver como isso funciona. Antes da gente começar, não esqueça de dar o seu like aí no vídeo. E durante o nosso vídeo, se você tiver alguma dúvida ou comentário, deixa aí que a gente sempre vai responder. Além disso, inscreva-se no canal para que você possa ver os nossos próximos vídeos. Bom, outra coisa também é que na descrição desse vídeo eu vou deixar links para a compra de todos os dispositivos que eu vou mostrar aqui. Bem, vamos lá então. Esse aqui é o Sonoff Basic. Se você não conhece, o Sonoff Basic tem três versões. Uma versão, vamos chamar assim de simples ou normal, que é essa daqui, que ele somente é um interruptor via Wi-Fi. Nós temos uma versão dele que também tem rádio frequência e uma versão Zigbee. Eu tenho um vídeo que fala dos detalhes do Sonoff Basic e um outro vídeo que fala das três versões, para você saber a diferença entre elas. Eu vou deixar o card desses dois vídeos aqui para que você possa acompanhar. Bem, o Sonoff Basic, ele foi feito para ser um interruptor. Ele tem uma entrada e uma saída. O neutro, ele passa direto e ele interrompe o fase. Ele funciona exatamente como esse interruptor físico aqui, só que ele é controlado por Wi-Fi, ou na versão RF, controlado por Wi-Fi e também RF. E na versão Zigbee, obviamente, controlado pela rede Zigbee. Mas enfim, ele é somente um interruptor. Nós já vimos, né, e fizemos inclusive um vídeo mostrando como conectar o interruptor a ele. Você faz aqui uma intervenção nele, solda dois fiozinhos e puxa o interruptor. Então, tem um vídeo também onde eu mostro fazendo isso. Vou deixar também o card aqui para você. Mas por que ele não é o ideal para essa conexão? Porque ele não tem previsão do interruptor. Isso que a gente fez nesse vídeo que eu deixei o card, é o que a gente costuma chamar de gambiarra, né? Nós abrimos o dispositivo, fizemos uma solda ali de dois fios e ligamos o interruptor. O que nós vamos mostrar aqui, não tem nada disso, é uma ligação normal dele, só que não é a ligação ideal. E a gente vai explicar por que durante o vídeo. Uma ligação ideal com o interruptor, ela pode ser feita com o Sonoff Mini. Ele é apropriado para isso. O Sonoff Mini, ele tem a previsão aqui, são esses dois conectores aqui em cinza, para que você ligue o interruptor. Então, com isso, você consegue fazer com que ele trabalhe em conjunto com o interruptor, inclusive ligações paralelas. Eu vou deixar também o card aqui de um vídeo de passo a passo da instalação do Mini e também um outro vídeo que mostra o passo a passo com a instalação dele em ligações paralelas. Bem, além do Mini, a gente pode utilizar, por exemplo, também um Sonoff Dual R3, que é um lançamento da Sonoff, também tem um vídeo sobre ele, vou deixar o card aí, que aceita, além de duas conexões, né? Se a gente pensar em iluminação, ele tem outras funções também, você vai ver no vídeo. Mas ele aceita, além de duas ligações para iluminação, por exemplo, dois interruptores. Ele tem a previsão aqui para ligar os interruptores. Então, ele foi feito para isso. Você não precisa fazer nenhuma modificação nele para isso. Você não gosta de Sonoff? Ah, não gosto muito da marca, prefiro usar um dispositivo compatível com o padrão Tuya? Então, tem esse aqui, por exemplo, da Moes House, que nós também fizemos um vídeo, que também tem previsão para ligação do interruptor. Ele tem aqui, esse conector S1 aqui, você conecta entre o L e o S1, um interruptor. Ele foi feito para isso também. O Basic não foi feito para isso. Então, nós temos ou a forma de abrir e colocar um interruptor nele, que não é o ideal, ou essa forma de ligação em paralelo, que a gente vai fazer agora. Agora, nós vamos fazer as conexões dele aqui com esse interruptor e essa lâmpada, que aqui é uma ligação, na verdade, tradicional. E a gente vai ver por que não é a forma... Ele vai funcionar, obviamente, mas a gente vai ver por que não é a forma ideal de funcionamento. Bem, antes de fazer as conexões, o que nós temos aqui? Uma ligação tradicional aqui de um interruptor e uma lâmpada que você encontra aí na sua casa. Então, eu tenho aqui a entrada de energia. Imaginamos que isso aqui vem do quadro de energia. Eu tenho uma fase, que é essa vermelha, e um neutro, que é o azul. O neutro, ele tem até já um desvio aqui, que eu vou usar para ligar o mini, mas ele vai direto para a lâmpada. Então, veja, a lâmpada está recebendo o neutro diretamente aqui do que vem da rede. Já a fase, ela vem até o interruptor e, como o nome diz, o interruptor interrompe essa fase. Então, ela só vai fechar no momento em que eu acionar o interruptor. Aí, a lâmpada recebe neutro e fase. Enquanto o interruptor estiver aberto aqui, eu tenho essa fase aqui interrompida. Essa é a ligação tradicional. Bem, como é que nós vamos colocar o Sonoff Basic aqui, né? O que nós vamos fazer é, primeiro, nós temos que alimentar o Sonoff Basic. Ele tem que receber fase neutro para que ele possa trabalhar. Depois, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, na entrada do fase da lâmpada, ligar a saída de fase do Basic. Então, você vai poder acionar a lâmpada tanto pelo interruptor, como também pelo Basic. Vamos ver, então, como é que isso funciona. Vamos fazer essas conexões e ver o funcionamento disso. Bem, as conexões foram feitas. O que nós fizemos, né? Já vi uma derivação aqui do neutro, né? Que estava solto aqui. Eu liguei para alimentar o Sonoff Basic. Fiz uma nova derivação que não existia aqui da fase, né? Que chega da rede e ia direto para a lâmpada, né? Para o interruptor. Então, ela tem uma derivação agora, né? Ela vai para o interruptor e vem também para alimentar o Basic. Então, o Basic está sendo alimentado por essa conexão. Na saída do Basic, nós pegamos o fase dele e colocamos na lâmpada, em paralelo com o retorno aqui que vem do interruptor. Então, na verdade, tanto o interruptor como o Basic serão capazes agora de ligar a lâmpada. Vamos dar uma olhadinha, então, no funcionamento disso. Vamos ligar na energia. Então, agora nós temos aqui a ligação pelo interruptor e a ligação pelo Basic também. Vejam que se ele estiver ligado, por exemplo, aqui pelo Basic, o interruptor fica sem ação. Se eu desligar, né? E ligar pelo interruptor, o Basic fica sem ação. Por isso que eu falei que não é um funcionamento ideal. Esse funcionamento, ele é um paliativo, né? O ideal aqui é você usar um Mini ou algum dos outros dispositivos que eu mostrei, porque aí o interruptor funciona sempre. Por exemplo, aqui se eu ligar pelo Basic, o interruptor fica sem ação. Se eu estiver utilizando um Mini ou um Dual R3 ou mesmo aquele da Moise House que eu mostrei, ele vai, o interruptor vai sempre funcionar e também vai trabalhar em conjunto. Aqui, na verdade, os dois ligam e para desligar eu preciso desligar os dois. Se não, deixa eu desligar aqui e aqui. Se não, a lâmpada não desliga. E, obviamente, isso funciona também pelo aplicativo. Então, nós temos aqui o comando do Basic, né? Pelo aplicativo, eu tenho todas as funções de temporizador, de pulso, eu posso utilizar todas elas. Lembrando que se eu estiver com a lâmpada ligada pelo interruptor, o Basic não sabe disso, então ele indica que ela está desligada. Então, mesmo que eu ligue aqui, não vai ter efeito nenhum. Se eu desligar pelo interruptor, ela continua acesa e aí eu preciso desligar por aqui. Então, é isso, gente. Funciona. É uma solução aqui, caso você só disponha de um Basic, mas não é o ideal. O ideal, realmente, é você utilizar um dispositivo que tenha previsão para trabalhar em conjunto com o interruptor. O Basic não tem. Nós estamos fazendo aqui uma ligação paralela dele com o interruptor, né? Como se eu tivesse dois interruptores ligados na mesma lâmpada, dessa forma aqui, né? Qualquer um dos dois acende e para apagar eu preciso que os dois estejam desligados. Isso aqui é algo, realmente, que não faz muito sentido, mas funciona. Bem, isso que eu queria mostrar, então, nesse vídeo, como eu disse no início, funciona, mas não é o ideal. O ideal é você utilizar um dispositivo que tenha o interruptor como parte do funcionamento dele, e não algo assim ligado em paralelo, né? Que para desligar a gente precisa desligar os dois. E, obviamente, funciona também em outros similares ao Basic, né? Nós fizemos, recentemente, um review desse Blitzwolf, que é exatamente, tem o mesmo funcionamento que o Basic. Então, se eu tirar o Basic daqui e colocar esse Blitzwolf, vai acontecer a mesma coisa. Se você não viu, eu vou deixar também o card aqui desse dispositivo aqui do review que nós fizemos. Ele é bem interessante também. Bem, deixa aí seus comentários, deixe suas dúvidas, dê um like nesse vídeo. Não esqueça também de se inscrever no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma